Esse programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite, um grande abraço a você que está ligado com a gente, acompanhando a sua TV Beltrão. Você trabalhou a semana toda, trabalhou hoje à tarde, chegou, tomou um banho, está jantando na nossa companhia. Você que ainda não jantou, mas está tomando, saboreando aquele chimarrão, aí com a sua família, e está na nossa companhia. E para você que ainda não jantou, não está tomando chimarrão, mas está ligando conosco, a todos. Nossos agradecimentos por essa maravilhosa audiência. E a partir de agora, você vai acompanhar as informações do setor policial, as principais ocorrências. Acompanhe as manchetes do programa de hoje. Briga por guarda de criança termina em morte em Chopinzinho. Caminhão derrama carga após acidente na BR-158. A aquaplanagem provoca capotamento entre Coronel Vivida e Pato Branco. E começamos as informações, vamos lá para a trifronteira. Um jovem acabou sofrendo ferimentos, se envolveu em um acidente lá na região de Dionísio Serqueira, Barracão. Confira os detalhes. Dois carros se envolveram no acidente na BR-163, em Dionísio Serqueira. Segundo o condutor do Gol Branco, Placas de Barracão, ele e mais três colegas retornavam da universidade em São Miguel do Oeste quando, em uma curva, se depararam com o Gol Azul, parado no meio da pista com as luzes desligadas. Houve a colisão e o motorista do Gol Azul, Placas de Guarujá do Sul, abandonou o automóvel e fugiu. Apesar da pancada, ninguém se machucou. A Polícia Militar de Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. E vamos para a Baixada da Júlia Assis, porque você merece acordar com muita disposição, merece dormir bem. Por isso, vai para sonhar em colchões. Junho, é mega feirão na Baixer Colchões. Preços e condições direto de fábrica para você. E aquele conjunto, pronta, entrega. Dez vezes no boleto, doze vezes no cartão e a melhor condição à vista. Vem, confere e a gente vai te entregar no dia, porque aqui na Baixer, aqui tem estoque para você. Dois travesseiros de brinde e a entrega é imediata. Está esperando o quê? Vem para a Baixer Colchões! E olha, vamos falar agora do Posto Beira Rio, porque lá você encontra o combustível 100% em Piranga. Quanto mais alta a qualidade do combustível, mais quilometragem por litro e também mais desenvolvimento ao seu veículo com mais quilometragem por litro. Então, Posto Beira Rio, na Avenida Cristo Rei, você tem um atendimento personalizado, você tem troca de óleo computadorizada, tem o posto de lavagem, tem uma loja de conveniências e em anexo à loja tem uma panificadora com os mais saborosos produtos. Despremente, deguste e veja as qualidades e as vantagens para você. E mais, no Posto Beira Rio, você também tem os quilômetros de vantagem. Você abastece, cadastra os quilômetros de vantagem e os quilômetros acumulados você troca por mercadorias da rede de Piranga ou então você vai abater nos preços dos combustíveis. Fale com o pessoal do Posto Beira Rio, na Avenida Cristo Rei e se certifique do combustível da mais alta qualidade e com o menor preço. Vamos com mais informações agora, nós vamos com mais um acidente de trânsito que ocorreu na BR-158. Uma aquaplanagem ocorreu entre Pato Branco e Coronel Vivida. Os detalhes você acompanha na tela. A forte chuva pode ter sido o principal fator que causou um acidente no início da tarde de ontem na BR-158. Edson Andreoli seguia com o Monza entre Coronel Vivida e Pato Branco. Em um trecho próximo à linha Castelli, o carro aquaplanou, saiu da pista, bateu num barranco e capotou as margens da rodovia. O corpo de bombeiros de Coronel Vivida atendeu a ocorrência e socorreu a esposa de Edson, que sofreu ferimentos leves e foi conduzida à unidade de pronto atendimento. Já o motorista não se feriu. Olha, a gente sempre fala e todos os meios de comunicação alertam que quando está chovendo você tem que ter o máximo de cuidado. Tem que ter o máximo de cuidado, às vezes os pneus não estão compatíveis, é um pouco desgastado, auxilia. A umidade, ontem eu falava aqui no programa da umidade de vários dias de chuva, deixa o asfalto liso, os caminhões passam, existe derramamento de óleo, existe o óleo que sai pelo escapamento e tudo isso aí vai deixando, com as águas da chuva, vai deixando o asfalto cada vez mais liso. Então tem que diminuir muito a velocidade, tem que ser uma velocidade compatível à forma de como está o piso asfáltico. Então tem que tomar o máximo de cuidado sempre quando estiver com o tempo dessa forma. Vamos acompanhar agora? Você pode presentear sua namorada ao seu namorado com muita economia. Vai pro Tetinho. Aí galera, Tetinho Joias continua com uma promoção espetacular para você. Agora para o dia dos namorados com 30% de desconto toda a loja. Não é produto identificado não, é toda a loja. Então você vem até Tetinho Joias, escolhe e leva em 5 vezes no preço da vista com 30% de desconto. Tetinho Joias fica na Avenida Júlio C. Cavaleiro, número 548, ao lado da foto central. Abastecedora de combustível do Beltrão Limitado é a única empresa da região, e aqui de Francisco Beltrão especialmente, autorizada pela NIP para entrega de combustível a domicílio. Entrega com segurança, rapidez, seriedade, motorista treinado, caminhões, tanque com bomba medidora, com aferição pelo Inmetro para se acompanhar a quantidade que comprou e a quantidade certa que estará recebendo. Então precisou de combustível na sua propriedade, indústria e comércio? Ligue nos telefones que estão na tela do seu televisor, abastecedora de combustíveis Beltrão Limitada. Andar na moda, se vestir bem e economizar, vai pro doidão. Olha só você que está assistindo a TV Beltrão, deixa eu fazer o convite para você vir para a loja, porque está chegando a data mais romântica do ano, dia dos namorados. E o doidão oferece para você todo o estoque da loja, confecção feminina, masculina, cama, mesa e banho, com 20% de desconto no à vista ou 10% no prazo. E ainda, a cada R$ 30,00 em compras, você concorre a três lindas cestas de chocolate da Bolanos. Vem pro doidão! E olha, no doidão amanhã tem até as 17 horas da tarde estar aberto para você comprar o presente para namorado ou para o namorado. E vamos continuando com mais informações, vamos mais uma vez para a BR-158. Um caminhão desgovernado acabou capotando e derramou a carga em cima do asfalto, deixando a rodovia interrompida por algumas horas. O acidente ocorreu durante a tarde desta quinta-feira na rodovia BR-158, no trecho entre Coronel Vivida a Pato Branco. Um caminhão Volkswagen com placas de Pato Branco pendeu para a direita e a carga de 20 toneladas de papelão acabou virando sobre a pista. O caminhão ficou obstruindo a rodovia por mais de uma hora, até que o trânsito no local foi novamente liberado já no final da tarde. Eu vou para um rápido intervalo, na sequência eu volto com mais informações. Churrascaria São José, em frente ao Terminal Urbano na Rua Antonina, no centro de Francisco Beltrão, atendendo diariamente até as 19 horas. Cafés, almoço, almoço por quilo, marmitex, marmitas e também o espeto corrido mais saboroso da região com o melhor preço. Churrascaria São José, mais de 30 anos de experiência. Todos os primeiros sábados do mês serve porco recheado no sábado ao meio-dia. Churrascaria São José. Preservar as boas lembranças é sinônimo de respeito à memória de quem nos deixou. O Cemitério Jardim da Luz é um dos mais belos cemitérios Jardim do Estado. O contato com a natureza transmite paz e tranquilidade, sentimentos essenciais para suportar a saudade. O PASC e a funerária São Cristóvão têm as melhores condições para a compra de jazigos. Cemitério Jardim da Luz. Porque as boas lembranças merecem um lugar especial. O PASC e a funerária São José. Chama logo o Brás Menão. E ontem voltou a acontecer acidente no perímetro urbano aqui de Francisco Beltrão. No começo da noite, duas motocicletas se chocaram. Bateram duas motocicletas lá na Avenida União da Vitória, no bairro Vila Nova. O acidente envolveu uma moto que seguia pela Avenida União da Vitória, sentido bairro Miniguaçu. O condutor fazia a entrega de pizzas e teve ferimentos moderados. Na outra motocicleta, um rapaz que também fazia entregas para uma empresa se machucou. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e SAMU e encaminhados a casa hospitalar. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência. Tinha dado uma parada nos acidentes, né? Tinha dado uma parada, mas ontem, infelizmente, acabaram por uma coincidência. Eu vou dizer que vou chamar coincidência. Duas motocicletas baterem no perímetro urbano. Geralmente é automóvel-moto, né? O moto-automóvel, moto-caminhoneta, moto-caminhão. Moto-moto é mais raro. Mas ontem ocorreu esse acidente. Nós vamos a Chopinzinho. Chopinzinho. Uma briga. Um desentendimento entre ex-marido e ex-mulher. Resultou na morte do pai da criança. Confira os detalhes. Carlos Luciano Alves da Luz, mais conhecido por Nego Carlos, foi morto na manhã de quinta-feira na rua Santos Dumont, em Chopinzinho. Ele foi assassinado por Claudinei Ramos, que teve a ajuda de seu pai para esfaquear a vítima. O motivo do desentendimento teria sido a guarda do filho de Carlos, que estava com a mãe de Claudinei. Na quarta-feira, a justiça teria determinado a devolução da guarda para a mãe da criança de quatro anos. Carlos, então, teria ido à residência de Claudinei junto com a ex-mulher para buscar a criança. E ambos teriam se desentendido. Na confusão, o pai de Claudinei segurou Carlos, enquanto o filho lhe acertou ao menos quatro golpes de faca. A mãe do suspeito teria tentado apartar a briga e acabou sendo atingida por duas facadas. Após esfaquear Carlos, Claudinei e o pai fugiram do local usando o carro da vítima, uma parati branca. A ocorrência foi atendida pela polícia militar e o corpo de Carlos encaminhado ao IML de Pato Branco. Olha, geralmente acontece esse negócio aí, esse desentendimento, a bateção de boca. E aí, o cunhado comprou a briga pela irmã e acabou cometendo essa loucura. O pai da ex-mulher agarrou, segurou o ex-genro e o ex-cunhado acabou desferindo várias facadas. A mãe, um pouco mais consciente, tentou que o crime fosse evitado, pois o filho acabou acertando duas facadas na própria mãe. E mais, um maior agravante ainda, que além de terem cometido homicídio, os mesmos fugiram com a caminhonete, com o carro, com o veículo, com o automóvel da vítima. E isso aí, se o delegado quiser, ele poderá enquadrar como latrocínio. Então, assinaram a condenação. Uma pena que pode facilmente chegar aos 30 anos de reclusão. E agora, para finalizar, estão lembrados, ontem, aliás, na segunda-feira, nós mostramos aqui o desaparecimento de duas pessoas. Uma de Francisco Beltrão, aquele senhor foi achado ontem de manhã no Rio Santa Rosa, aqui em Francisco Beltrão. Pois, nós tínhamos na segunda também divulgado o desaparecimento de um homem de 42 anos, lá em dois vizinhos, que estava desaparecido desde o dia 28 de maio. Ontem ele foi encontrado, sendo carregado pelas águas de um rio que corta a cidade. Aí, os bombeiros foram chamados e uma rápida intervenção fez com que eles resgatassem o corpo das águas do rio, que, inclusive, diga-se de passagem, estava com um volume muito grande de águas. Rápida intervenção dos bombeiros e conseguiram resgatar o corpo. Só que, infelizmente, já estava em adiantado estado de decomposição. Acompanhe os detalhes na tela. Moradores do bairro Sagrada Família avistaram um corpo no Rio Giral na tarde desta quarta-feira e comunicaram à polícia militar. O corpo de bombeiros foi acionado, iniciou as buscas e localizou o corpo já em avançado estado de decomposição. Fazem dias já que estamos nas buscas do indivíduo, que possivelmente seja o que foi encontrado. Ainda não temos confirmação. A confirmação será feita através da necorópsia do IML. As buscas transcorreram todos esses dias e hoje foi visualizado, por volta das três horas, por populares, um corpo dentro do rio. Porém, esse corpo estava em deslocamento, então a nossa equipe veio, fez a varredura no sentido do rio, até que foi logrado o êxito e encontrado esse corpo, que agora vai ser encaminhado para o IML e para a posterior identificação. Familiares de Jair dos Santos, 45 anos, que está desaparecido desde o dia 28 de maio, estiveram no local e reconheceram as roupas que ele estava usando no dia que desapareceu. Dia 28, de manhã cedinha ele saiu da casa da minha mãe para ir receber um dinheiro dos moços que deviam para ele e não voltou mais. Ele tinha algum problema de memória, alguma coisa assim? Ele tinha sofrido uma cirurgia de face, que ele sofreu um, deu um cavalo, deu um coice nele e daí de vez em quando ele perdia um pouco a memória só. E essa angústia, como é que foi receber a notícia hoje de que poderia... Muito triste, esperava que não fosse ele. Queria encontrar ele vivo. É muito triste, é só quem passa para saber contar. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde será realizado exames para a causa da morte e identificá-lo oficialmente. E olha gente, para a família, você viu a irmã, o desespero da irmã, o desespero dos familiares. Mas assim, é aquela coisa que fica, enquanto não encontra o corpo, você fica na expectativa de que ele esteja, de encontrar o familiar, o parente com vida, de encontrar o familiar bem. Então, o momento que encontra, aquela angústia pela procura, se transforma em comoção, em emoção. É triste para a família encontrar nessas circunstâncias. E mais ainda, não sabem o que aconteceu. Ele saiu para cobrar uma conta. As pessoas, as quais ele iria cobrar a conta, disseram que ele não apareceu, que elas não estavam no local onde moravam. Alguns ferimentos foram apresentados como um corte embaixo do maxilar, um corte transversal. Teriam matado esse homem e jogado no rio? Ou, de repente, escondido o corpo em algum lugar e as enxurradas das fortes chuvas tenham arrastado para o rio? E, consequentemente, ontem, as águas que estavam bastante volumosas, tenham feito com que o corpo se desprendesse? Eu tenho certeza que a Polícia Civil vai ter muito trabalho para investigar a partir do laudo concluído da causa-morte desse homem lá de dois vizinhos. A partir de então, dependendo do que constar no laudo técnico do Instituto Médico Legal, Instituto de Medicina Legal, aí a polícia pode ter que fazer e desvendar esse quebra-cabeça. Agora, pode também que tenha sido desmorte natural. A gente não está aqui atestando nada. O corte pode ter sido provocado pela quantidade de tempo do corpo estar na água também, né? Em estado de decomposição, pode ter batido em algum galho, em alguma pedra. Mas, a gente não pode afirmar nada. Vamos aguardar aí, assim que tivermos o resultado do laudo do IML, a gente estará divulgando aqui no programa. E assim nós encerramos o programa de hoje, encerramos a semana. Queremos desejar a todos os aniversariantes, paz, saúde, felicidade e vida longa. Os nossos agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco. A todos, um abençoado final de semana. Que Deus proteja a todos e nos dê oportunidade, segunda-feira, nos encontrarmos em mais uma semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus. A todos, um abençoado final de semana.